É com grande satisfação que eu venho a Itiquira, trazer esse programa, um programa de endereço certo, um programa idealizado pelo governo do estado, com a ajuda da prefeitura municipal, que é importantíssima. Aqui em Itiquira nós tivemos a grata satisfação de saber que a prefeitura municipal isentou do valor do ITBI esses imóveis. São imóveis oriundos da extinta Coab, onde hoje foram agraciados 53 moradores, com o título definitivo num total de 96. Esperamos que, em breve, voltemos à Itiquira para dar 100% de garantia jurídica para essas famílias possam realizar o sonho de finalmente poder deitar no seu travesseiro e ter a certeza que aquele imóvel é seu e ali ninguém entra sem a sua autorização. E quem recebeu o documento hoje, quais são as próximas orientações? Bom, a partir desse momento nós enviamos o título definitivo que vale como escritura para o cartório, o cartório aqui de Itiquira, e aí o mutuário tem que procurar o cartório. Como não tem o valor do ITBI, o ITBI para ser pago, nessa primeira escritura, no primeiro registro, ele vai pagar somente as taxas cartorárias e ter finalmente o seu registro. Lembrando que esse registro é fundamental. O título tem valor de escritura, porém a escritura sem o registro, ela não vale de nada. Então tem que registrar e a partir desse momento os mutuários têm acesso a financiamentos, poder melhorar a sua casa, construir uma edícula, um muro que talvez esteja faltando. Então ela pode procurar, dando como garantia esse bem, agora as instituições financeiras para poder fazer algum financiamento e melhorar a sua moradia. E por que demorou tanto tempo para regularizar os imóveis? Bom, essa é uma pergunta que a gente não tem como responder. Nós temos como responder que esse governo olha para quem mais precisa, olha para quem mais necessitado, e por isso a decisão política de resolver, de uma vez por todas, esse problema da regularização dos imóveis da extinta Coab. 35 anos aguardando um documento, deixa de ser direito e passa a ser injustiça. E aí, vendo essa necessidade, o governo do estado decidiu de forma muito firme resolver esse problema e por isso estamos hoje aqui em Tequira com muita felicidade, com muita alegria, trazendo felicidade e segurança para essas famílias. O programa Endereço Certo está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso? Não, são 39 municípios que têm conjuntos habitacionais da extinta Coab. Nesses 39 municípios, sim, nós estamos atuando de forma muito firme. São 45 mil imóveis. Já regularizamos somente esse ano quase 6 mil imóveis. Vamos chegar até o final do ano com 15 mil imóveis regularizados nesse programa. Mais do que a somatória dos últimos cinco governos, o que é um resultado expressivo para a nossa satisfação e para a segurança da população que a gente está atendendo. A finalidade é dar a regularização definitiva, no caso os títulos definitivos, aos moradores da Coab, a Poena e João de Barro, aqui no município de Tequira. São bairros feitos, foram construídos pela Coab. A Coab foi extinta em 1996 e essas casas ainda estão no nome da Coab. Você tem que devolver o título para o morador atual. É como você comprar um carro financiado, depois que terminou de pagar, o documento tem que ir para o seu nome. O que a gente está fazendo é isso. Nós estamos entregando, devolvendo o título para quem realmente é de direito. E quantas cidades receberam o programa? 39 municípios, num total de 45 mil casas construídas pela Coab. Aqui em Tequira são 96, nós temos Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Água Boa, Canarana, Dom Aquino. Enfim, 39 municípios, esses que foram construídos, casas na década de 70 e de 80 no estado de Mato Grosso. Representa a dignidade dessas famílias que hoje elas podem falar que eles têm um lar, tem uma casa que está no nome delas, sem que ninguém possa chegar e interferir. Falar que essa casa esteve no meu nome ou tem alguma coisa a ver com isso, porque hoje é uma nova história. A partir desse momento, desse título definitivo, o passado dessa residência, dessa casa não existe mais. Então, quer dizer, é um título definitivo e isso vem agregar valor, dar dignidade, dar acesso ao crédito. E a pessoa pode falar, hoje eu tenho a casa, é minha, está no meu nome, tenho o que apresentar. E os bairros que os moradores receberam os títulos das residências? O bairro João de Bar e o bairro Apoema. E até aproveitar a oportunidade para falar com aquelas pessoas que talvez por estarem fora ou trabalhando, que esse projeto ainda continua, é só procurar o CAI, as residências, as casas que não foram regularizadas, o projeto não para e continua. Então é só procurar o CAI para o Luiz Antônio, que a gente vai estar lá dando todo o suporte para que 100% dessas casas, desses dois bairros, sejam regularizados. E em contra de outra partida, a gente já tem contato no Estado, já estamos adequando, fazendo levantamentos, fornecendo documentações para que se regularize os outros bairros que foram implantados no município e da mesma forma não foram doados os títulos definitivos. Temos o caso do Feliz Natal, o caso do Arco-Íris e tem uma parte lá do Goiás também, que é uma área que não foi regularizada. Então a gente está tentando levantar a documentação e organizando para que isso possa vir a acontecer em todos os bairros do nosso município. O próximo passo é o seguinte, eles vão procurar o cartório de registro de imóveis para poder estar registrando o seu imóvel, entendeu? Esse é o próximo passo que eles têm que fazer. E aí pronto, é só isso. E para quem não veio hoje, pode procurar o Centro de Atendimento Empresarial? Sim, aqueles que não receberam, não puderam vir, é só me procurar no Centro de Atendimento Empresarial. E aquelas pessoas que ficou pendente, que não veio o título, é porque havia algumas pendências de documentação. Mas essas pessoas terão que me procurar lá no CAI para me poder ver os documentos necessários, para me poder estar reenviando para que esses títulos sejam encaminhados para cá, para a gente poder fazer a entrega. Então, para quem não recebeu o título, é importante procurar o CAI para ver se tem alguma pendência. Sim, inclusive a Desenvolve MT mandou para mim por e-mail que precisa de alguns documentos, entendeu? O que ficou faltando. E essas pessoas terão que me procurar, para me poder estar reenviando para que eles possam fazer o procedimento. Qual é o endereço e horário de atendimento do CAI? De 7 às 11, de segunda à sexta e de 13 às 17 horas. E o endereço? Avenida Pedro Campos, 843, próximo à Torre da Oi.